estou aí agora pessoal para fazer a abertura de algumas melgueiras pessoal para ver se tem mel estou vendo aqui ó sinal de barro em cima da trilha na caixa aqui do lado também olha só isso aqui é um bom sinal quando você abre assim não tem formiga você fica muito atento para esse detalhe né como é beira de rio aqui pessoal formiga ela vai querer achar lugar aí fazer um pouquinho de fumaça também a gente só vai ver fumaça boa essa só vai ver se tem possibilidade pessoal de fazer ainda uma safrinha se não tem não deu né então Deus sabe todas as coisas né vamos extrair aí ver se sai um quadro olha só deixar de ladinho dar uma olhadinha nos demais aqui são quadros mais largos né vamos ver se aqui está tudo colocadinho o mel pessoal olha só como ela se volta se não chegar cedo porque no ano a gente vai ter uma safra boa de mel olhando pela manhã no atrapiário estava fazendo outro manejo de manhã pessoal eu fiz duas divisão né para inserar aqui na chácara as divisão olha só tá tudo pisado aqui pessoal de barinho algum tipo de de barro e uma caixa americano só que eu preciso ver se não tem formiga aqui pessoal não tem vamos botar aqui ela sai pela tampa pela festa ali se é um bom sinal quando a gente abre abre uma caixa aí e tem formiga e tem abelha na tampa né e as formigas que eu encontro caminhando já na caixa eu já mato tudo e aí vamos só ver a postura aqui não é a caixa mãe pessoal aqui é uma outra divisão aqui falta um quadro aqui né mas um enxame bastante fraco não tem tempo para colocar e vamos ver só então veja a importância da alimentação pessoal você não coloca alimentação aqui como fica né de postura se enxame só em dois quadros vai ter postura a postura aberta não é uma postura como deveria pessoal é por serainha nova então o que que acontece né vamos juntar bem os quadros que aqui já tem tempo para para colocar o quadro o décimo aí no caso então pessoal o que seria dessa colmeia sem o alimentador né tem alimentação aqui só que essa aí é uma divisão mais velha né você vai colocar um peso uma pedra de rio o bichinho não ficar mexendo né essa colmeia então o que que eu estava falando aqui são duas divisão que eu fiz pela manhã e agora só vou fazer uma no outro apiário lá na cidade três passos e vamos encerrar as divisões para esse ano o que que eu gosto de fazer pessoal é uma dica que eu gosto de deixar para os meus amigos aí que estão iniciando na aquicultura olha só própolis qual é a dica da minha pessoa no outro apiário lá o senhor lucindo ele quer que eu tire uma caixa que está fora do apiário com toda razão né pessoal para colher o milho lá tem dificuldade por causa daquela abelha só que já era para tirar no ano que passou não tive tempo então o que que eu vou fazer pessoal eu não vou tirar do lugar para o outro apiário vou movê-la uns 10 metros e vou fazer uma divisão dela quando o enxame filho estiver com postura como essas aqui aí pelos 40 dias né de postura eu vou mover as duas para o apiário definitivo lá então essa é a dica que eu deixo né se eu levo a caixa mais ou menos os 800 metros né da ponta da da lavoura do senhor lá até lá na no outro apiário as campeiras vão voltar tudo no outro dia então eu aproveito aquelas campeiras e faço uma divisão então nessa semana estarei fazendo isso vou tentar registrar o trabalho lá e você vai acompanhar tudo com certeza você vai abrir só essa colmeia ainda talvez eu abra mais um ali então a gente sempre aproveita as campeiras na hora de transferir uma caixa do local ó mel pingado não tem mel operculado e você que está começando pessoal né amigos nunca tirem o mel que está desta forma aí a não ser que for um resgate né aí é outra coisa mas nunca tirem o mel que está dessa forma assim aberto ainda é o mel verde é nécter ainda ele vai fermentar se você vai por num balde a fumaça deu coriza no nariz não é covid-19 tá pessoal mas é a fumaça mesmo eu vou tentar fazer a abertura de uma das caixas ali da estrutura voltando o assunto pessoal da divisão na varanda da chácara ali já entrou ali quer dizer entrou o enxame lá e o que que eu fiz pessoal eu peguei já removi já é o quarto enxame que estou fazendo lá então cada vez que eu transfiro a colmeia de lugar pesada duas telhas cada vez que eu transfiro a colmeia de lugar pessoal eu faço uma divisão como eu fiz essa manhã não deu para fazer o vídeo mas eu posso fazer um vídeo explicando o que aconteceu fiz uma divisão de cheiros eu não peguei fava daquele ninho peguei as abelhas dele mais as abelhas de três colmeias olha só bastante pesada essa tampa esses aqui são os enxames mais velhos do que aqueles dois que eu abri lá aqueles dois que eu abri lá pessoal são enxames de divisão que estão para o terceiro ano agora ano passado já era bastante mel e agora para o mês de abril eu creio que elas vão percular logo aqueles favos lá olha só olha só como mudou já aqui o mel já foi percoladinho vamos ver uns para frente aí agora as abelhas vão vai ficar bem mais forte vai ficar bem mais forte tem algum já o percolado aqui então qual é a minha experiência nesse assunto é que está parecendo que está o percolado é que daqui 20 dias não percolado só parte de cima daqui 20 dias dá para se fazer uma safadinha do mel só que não é bom pessoal secar essas melgueiras aí não os ninhos nem sempre recebem o manejo adequado colocar aqui vamos embora está anoitecendo então os ninhos nem sempre recebem o manejo necessário e o que acontece então esse mel que tem na melgueira é bom deixar então já fiz aí o comentário de como está aí as melgueiras as mais velhas do apiário pode ser que dê uma safra pessoal aí se não chegar o frio cedo certo mas eu vou encerar o vídeo por aqui desejando aí a todos né que Deus abençoe que o resultado do trabalho de vocês seja grande né que Deus abençoe o trabalho de vocês grandemente tá e um abraço aí que Deus esteja com todos vocês no coração de vocês certo pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí